E o Conselho de Segurança da ONU vetou mais duas resoluções sobre a guerra no Oriente Médio. Uma foi apresentada pelos Estados Unidos e a outra pela Rússia. O primeiro texto a ser analisado foi o dos Estados Unidos. Rússia e China vetaram a resolução apresentada pelos americanos. Para os dois países, faltou um pedido de cessar fogo no texto. Em seguida, foi a vez da proposta russa. A resolução não avançou por conta dos vetos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mesmo assim, os russos não tinham os nove votos necessários para aprovação. Autoridades americanas classificaram o texto como de má fé. O Brasil se absteve nas duas votações. China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia são os únicos que podem barrar resoluções no Conselho de Segurança da ONU. Com apenas um voto. Autoridades de Israel anunciaram que qualquer pedido de visto de entrada no país por parte de autoridades das Nações Unidas será recusado. Foi uma reação ao discurso feito pelo secretário-geral na reunião do Conselho de Segurança da ONU. O conflito diplomático pode agravar ainda mais a situação em Gaza. Isso porque a ONU tem papel importante nas negociações para a entrada de ajuda humanitária na região. O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilay Erdan, chegou a pedir a demissão de António Guterres. O secretário-geral da ONU afirmou que os ataques do Hamas resultam do sofrimento enfrentado pelos palestinos há 56 anos. Diante das reações de Israel, o secretário-geral declarou... Estou chocado com as deturpações de algumas das minhas declarações, como se eu estivesse justificando atos de terror do Hamas. Isso é falso. Foi o oposto.